Fala galera, aqui é o Vayne, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo calendário de Natal, tem várias coisas aqui, inclusive tem alguma coisa que eu quero falar pra vocês sobre as salas, as 10 salas personalizadas, também vou mostrar a nova skin do Rankin de Token que tem umas partes que são unisex e outras partes que são masculinas, eu já explico isso pra vocês, só espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é o Vayne, underline mods, lá eu vou trazer mais novidades pra vocês, então já vai lá e segue, e agora sim, vamos pro vídeo. Vamos começar com caça aos prêmios galera, já vou começar aqui falando que eu não gastei pouco não, pra poder pegar o punho galera, pior que foi o punho mais difícil, eu achei assim que os prêmios principais seriam mais difíceis com esse cristal, que era o de sempre, só que agora eles estão com essa de colocar também um dos itens principais lá na lista de prêmios, quando você gira e acaba sendo mais difícil ainda, isso que acaba sendo roubado, tá? As skins ali principais ali com cristal foi muito fácil, tá? Aquilo lá foi muito fácil, mas o problema foi o punho mesmo, ó, já consegui 4 cristais já galera, e gastei pouco diamante, mas o difícil mesmo foi conseguir pra pegar esse punho, tá? Então eu não recomendo muito se você vai querer, se você tem pouco diamante, tá? Se você quer o pacote ali principal, que é o agente cósmico, aí você pode até tentar, que você não vai gastar tanto assim quanto com o punho, ó, já consegui o 5, ó, acho que eu gastei 800 diamantes pra pegar todos os prêmios principais, aí, né, como eu queria o punho também, então eu acabei girando mais, ainda bem que essa não é a minha conta principal, consegui esses diamantes lá no chamar de volta, aí eu me senti melhor, porque eu, agora eu vou pensar se eu vou gastar isso daí na minha conta principal, porque amanhã, né, eu vou recarregar, e aí eu tô pensando aí se eu ia girar ou não, mas agora eu já tô repensando, acho que eu não vou girar não, então, mas assim, se você for parar pra pensar, não foi tanto diamante que eu gastei, acho que eu gastei uns 2 mil e, quase, acho que quase 3 mil diamantes, eu não fiz a conta direito, mas é mais ou menos isso aí pra pegar o punho, então se você tiver, tem que ter muito diamante mesmo pra você tentar pegar, eu vi gente lá também pegando com 1.900 diamantes, foi mais ou menos assim que conseguiram, então, já pulando pra parte que eu peguei, ó, eu peguei o punho, então toma cuidado se você pegou, vê se tá na sua mochila que você tem que mandar ele lá pro, pro cofre, tá, e aí já tá aí meu punho de gelo, gostei do punho, porém, agora eu já vou repensar se vou pegar ele, só lembrando aqui pra vocês rapidinho que amanhã é recarga do CR7, do crono, é claro, você pega o crono com 1 diamante, e uma coisa aqui também, galera, eu tô me perguntando se o bônus de recarga vai estar disponível ainda, vai sim, tá, o bônus de recarga, se eu não me engano, no site vai estar disponível até dia 21, e o bônus que vai ter dentro do jogo vai ser a partir do dia 21, tá, então, só que eu não sei se a recarga do crono vai estar lá ainda, porque vai começar dia 19, aí o dia que vai acabar, eu não sei, vai que acaba dia 20, porque recarga de personagem, assim, ó, vem e vai, tá, ah não, eu não tinha visto, galera, dia 22, tá escrito bem no banner, vai acabar dia 22 a recarga do crono, então, vai começar dia 19, aí tem dia 20, 21, 22, vai ser 3 dias mesmo como as recargas normais. Agora eu me empolguei mais com o Natal, galera, tem bastante coisa aqui, já tem o calendário do Natal pra vocês, tem todas as novidades, todos os itens aqui, e tem até personagem de graça e uma outra coisa que eu quero comentar, Então vamos aqui logo pra esse calendário, bom, o evento mesmo, ele vai começar dia 20, mas a partir de amanhã a gente vai poder fazer um login, se eu não me engano, ou pré-login do paraquedas, se eu não me engano, tá, que é o começando os preparativos, que a gente vai conseguir um avatar e também o paraquedas do Natal, tá, a gente, se eu não me engano, é só fazendo login, tá. Aí depois disso é só no dia 22 que vai ter um novo evento chamado Coleção de Natal, que a gente vai pegar esse tokenzinho pra poder pegar a skin feminina, tá, do Natal, eu falei pra vocês que uma dessas recicladas ia ser de graça, então ela acabou não vindo no Caça aos Prêmios e vai ser de graça pra gente. Como era a skin reciclada, eu achei que as duas seriam grátis, mas não, a feminina continua sendo grátis, e também vai ter um chapéu de Natal do Urso Polar, é, de graça também. A partir do dia 23 vai começar também um outro evento de tokens, tá, que a gente vai poder pegar dois tokens, um é de árvore de Natal e o outro é de sino de Natal, que a gente vai poder pegar a granada, a mochila, também uma skin aí do tuk-tuk, que ela é do Natal de 2018, se eu não me engano, e ela vai vir de graça também, e a nova prancha, galera, essa daqui é uma das coisas que eu mais gostei, a nova prancha de Natal, assim, se ela não viesse de graça eu ia ficar muito bravo, porque são duas pranchas, uma é vermelha e a outra é azul, e as duas são a mesma coisa, então, se uma não for de graça aí eu já ia ficar muito bravo, mas não, vai ser de graça sim, gostei demais dessa prancha, é tipo um trenó, né, o trenó do Papai Noel, ficou muito bonita, e vai ser totalmente de graça aí com esses tokens. E aí, no dia 23 ainda vai ter aí o Cola Junto Família, que se eu não me engano é o Chamar de Volta, se caso for chamar de volta vai ter, ó, a caixa de loot reciclada do Natal, que ficou bem bonita também, tem a nova caixa de 99 tickets de diamante, olha que coisa boa, tem também cartão de personagem nível 8 e cartão de personagem nível 6, tá? Então, esse daí que vai ter no dia 23. Aí, no dia 26, que vai ser o dia principal do evento, que vai ter bastante coisa pra gente, vai ser, vai ter, olha que legal, esse daqui é legal, desafio especial de Natal, que a gente vai pegar mais tokens de sino, e também a gente vai conseguir aquele cartão de proteção de pontos, que a gente não perde pontos, olha que legal. Eu pensei que a Garena ainda não daria mais desses cartões, mas pra momentos especiais como o Natal, eles vão dar sim, esse cartão foi lançado há muito tempo, né, e agora ele tá aí de volta. Eu não sei quantos que a gente vai conseguir, mas deve ser bem pouco, tipo uns 5 cartões aí, porque é de proteção de pontos, né, você não vai perder pontos na ranqueada. E também tem o Log para Ganhar, tá? Que é mais tokens de sino, e a gente vai conseguir mais caixas de 99 tickets, escolher um personagem, galera, eu não sei que personagem que vai ser, mas pelo que tá escrito aí, pelo que tá escrito não, pelo que tá dizendo, tem a Kelly, e também o Álvaro, galera, mas aí eu acho que não é só esses dois, tá? Tem mais alguns personagens pra gente escolher, só que a Garena deixou aí no mistério dos personagens. E o principal, tá? Tem 10 aqui, ó, o número 10 e um cartão que não dá pra ver, eu acho que eu já sei o que que é, galera, eu acho que são as 10 salas, tá? Eu só, eu tô aqui só chutando, que eu acho que é as 10 salas que eles vão dar aí, especial pro Natal, dia 26 do 12, galera, que é o dia principal. Eu acho que vai ser, tá? Se não for, galera, olha, eu vou ficar muito triste, mas olha, são 10 cartões, e esses cartões aí tem o mesmo formato que o cartão de sala, e ele ainda não tá sendo revelado, ó, galera, eu acho que vai ser os cartões de sala, então podem ficar felizes aí, só que na verdade eu não quero iludir vocês, né? É melhor eu falar aqui que tem a possibilidade de não ser do que falar que vai ser e depois não é, então fica aí, galera, calma, calma ainda que vai ser dia 26, a gente vai ficar sabendo só lá no dia, então vamos torcer pra ser, né? A gente tem que torcer pra ser as salas mesmo. Só queria mostrar aqui pra vocês que tem um servidor gringo, eu acabei não encontrando esse servidor, mas eu encontrei aí num vídeo de um canal gringo, galera, que tem, ó, lá vai ter cubo mágico de graça, lembra que eu falei pra vocês que poderia ter cubo mágico de graça? Eu acho que no Brasil não vai ter, já que o calendário já tá todo revelado, praticamente todo revelado, então acho que no Brasil não vai ter, mas esse servidor tá tendo, só acho que a Garena deveria dar mesmo assim o cubo mágico pra gente, tá? Então nesse servidor vai dar, espero que no Brasil dê também. Vamos ficar no aguardo ainda também sobre isso. Então, a temporada da ranqueada atualiza daqui 10 dias, vai ser dia 28, e eu vou mostrar pra vocês a skin que vai dar pra gente do ranking de token, tá? Então ela é uma skin bem bonita, tá? Ela é bem bonita pra ser uma skin de graça, e uma coisa que eu achei interessante também em mostrar ela pra vocês é que algumas partes dela vai ser unissex, é, tipo, a skin é masculina, porém algumas partes dela vai ser unissex, tá? O que que vai ser unissex aí na skin? Vai ser o capacete, o capacete não, a máscara, né? E o cabelo, isso daí que vai ser unissex, o resto da skin é masculino, tá? Eu não entendi o porquê a Garena fez isso, mas com isso tem a possibilidade de não vir skin feminina aí pra o ranking de token, porque, é, geralmente eles fazem assim, eles lançam a masculina primeiro, depois a skin de arma, se não me engano, depois eles trazem a skin feminina, e depois a mochila que vem, ou caixa de loot, qualquer coisa assim que vem aí no ranking de token, eles vão adicionando aos poucos, mas aparentemente eles adicionaram uma coisa unissex, só que não é unissex, sabe? É confuso. Então, pra terminar, vou mostrar pra vocês uma nova skin chamada Colegial Apocalipse, que alguns servidores já estão chegando, então, eu tava deixando pra mostrar pra depois, mas como já tem servidor chegando, então, talvez o nosso já chegue também. Ó, tem servidor que veio como web-evento, tipo, da Indonésia, veio em um web-evento, e tem algum servidor gringo vindo aí no Escolha Royale, tá? Então, no Brasil, talvez, assim, eles façam a mesma coisa, ou traz Escolha Royale, web-evento, ou alguma outra coisa que eu não sei ainda, tá? Mas não sei se vai ser, tipo, por agora ou mais tarde, porque no Brasil, né, vocês sabem, demoram um pouco as coisas pra chegar. Pode ser que chegue, assim, junto com os outros? Pode, mas pode ser que demore também. Então, é isso que eu queria mostrar mesmo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das novidades, é mais pro Natal, né? Talvez vocês deram uma animadinha aí um pouco com o Natal, eu me animei já. Mas, é claro, não vai ser a mesma coisa, né? Vai estar bem inferior que o dos outros anos, né? Mas tá tudo bem, galera. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Se você gostou, ó, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho